e olha só estamos em frente a casa do papai aqui ó tá lembrado em frente a casa do papai ó não tem areia olha isso você tem que pular vou mostrar para vocês aqui ó a ladeira que tem ó ó tem que pular aqui ó ó ó tô na beiradinha aqui ó ó olha isso altura para ir para a praia altura ó olha só pergunta se alguém consegue entrar no mar aqui ó se chegar aqui pertinho da caia a altura ó ó pedra pura ó ó se chegar na ponta aqui cai ó isso aqui em frente a casa do papai ó e eu sabia que tinha tanta pedra embaixo da areia ó ó dá uma olhada nisso o mar tá aqui ó o calçadão tá ali ó tem 10 metros 10 metros olha para lá olha olha isso gente olha isso altura se pisar aqui cai olha aqui ó ó casa do papai os barraqueiros estão aqui encostados aqui na no calçadão chegar aqui de novo ó carai véi a altura disso aqui ó ó olha a altura disso e vai pegar mais hein que diz que hoje a maré vai comer mais areia já tá vindo aqui ó ó ó olha isso imagina aqui ó aqui ninguém pode ir para praia parece que a gente está naquela praia lá carai véi olha só a gente ficava em cima dessas pedras aqui ó mas tudo era area甚麼 que que é isso galera a altura a altura e assim vai ó ó o quiosque pra praia ó não tem mais nada olha o tamanho das pedras ó aqui já não tem nem mais areia onde eu vou passar ó sente isso ó aqui tem que tomar até cuidado pra não cair ó e o mar tá vindo ó aqui já não dá pra passar mais ó olha só isso tô passando aqui peraí que eu quase caí olha isso ó aqui que virou o capacabana ó aqui não tem mais aqui não dá nem pra passar mais ó ó ó tô do lado do quiosque ó vou pisar numa pedra aqui ó olha isso aqui que virou o capacabana ó ó e a repórter hoje já falou que o mar hoje vai voltar forte de novo você já viu que ele já tá batendo aqui ó ó olha aí só a altura disso aqui esse é com a pacabana lá pra baixo também tá tudo assim falou galera ó ó ó ó ó ó